Bem-vindos. Neste vídeo vou explicar como parar os motores de busca e indexarem no site em Wordpress. Para isso basta ir aceder ao painel de administração do Wordpress e nas opções de leitura acionar a última opção que é desencorajar os motores de pesquisa e indexarem no nosso site. Obviamente cabe aos motores de pesquisa honrarem este pedido, mas eu só quero deixar o aviso de que de uma vez elas honrem este pedido vai ser muito difícil que nós no futuro querermos voltar atrás nesta ação. Ou seja, queremos que então os motores de pesquisa voltem para indexar o nosso site. Portanto, nesse sentido, se estiverem a desenvolver um blog em que não queiram para já que o Google Index, mas que no futuro o faça, eu aconselho usarem um plugin de manutenção e não esta opção. Depois comentem neste vídeo para saber o que é que fizeram e o que é que resultou para vocês.